Olá meu povo lindo do canal Coupa dos Astros, para quem não me conhece, eu sou Martino Mishakov e venho trazendo aqui o recado da espiritualidade para quem tem Sol, Lua, Ascendente e Vênus, Júpiter, no signo de Virgem, gratidão que você está aqui, que Deus Pai e Mãe, Espírito Santo esteja com você que abra seus caminhos, melhore seus dias, conto com o like de vocês, se inscreva no canal, para quem está lidando com o Virgem, seja bem-vindo, bem-vinda se inscreva também, deixe seu like, essa leitura é atemporal, é uma leitura médium única, as minhas leituras são médium únicas, muita coisa já está acontecendo no plano astral Então preste atenção até o final, porque pode vir a acontecer realmente com você, no caso de três dias, até a semana Virgem, tem uma grande transformação para acontecer na sua vida, é uma transformação muito positiva Sabe, eu vejo aqui que você e a pessoa amada, vocês vão ter uma conversa, uma conversa curativa independentemente se é sua pessoa amada, se é sua casca de bala, se é sua casca de bala Se vocês estão juntos ou não, o que eu estou percebendo aqui é que tem uma conversa aqui que ela, vamos dizer assim, ela é reparadora ela vai restaurar alguma coisa, medos ou dificuldades, tá? Eu vejo aqui realmente curando os sentimentos, trazendo alegria para você, virgem É uma conversa séria, é uma conversa onde se coloca os sentimentos para fora, mas é uma conversa válida que vai trazer muitos benefícios para você Para a grande maioria é para a pessoa amada, mas pode ser também aquela pessoa que você gosta, ama um filho, uma filha, maninha, pai, um irmão, um irmão Um amigo ou uma amiga, se for aquela que é um e carne, carne e osso, alma gêmea, bate coração, sabe? Se não for, não é essa pessoa que você vai ter essa conversa, não é essa conversa, ela vai acontecer Ô virgem, olha só, já está acontecendo aí nos seus caminhos algumas coisas sendo Algumas perdas, olha o rato aqui, algumas coisas sendo quebradas do nada, né? Mas a espiritualidade vai tomar conta disso, viu? Vai trazer mais segurança e vai cortar aqui essa negatividade Tinha uma negatividade aqui na sua vida Tá nos seus caminhos aqui Alguém colocou? Pode sim Mas também a própria espiritualidade aqui está tirando também, tá? Realmente está tirando coisas até que travou aí na sua vida, tá? Realmente Tirando Deixa eu ver aqui O que tem aqui na sua casa Aqui Quem puder, meu bem, fazer algum tipo de trabalho espiritual na sua casa Faça porque está precisando Especialmente assim, se você conhece uma rezadeira Sabe? Pra ir rezar a sua casa, melhor Se não, faça uma boa limpeza depois com água de anil Tá? Com água de anil Que é pra as coisas ficarem mais, vamos dizer assim Consistentes dentro da sua casa Porque parece aqui Que a sua casa Alguém colocou alguma coisa Sabe quando alguém chega com um pozinho Chega com Eu não tô vendo aqui o olhado, não Eu tô vendo uma manifestação Ou até mesmo despachar alguma coisa Pra as coisas não darem certo na sua casa Pra você não conseguir ninguém também Pra namorar Pra casar, pra morar na mesma casa Mas aqui a espiritualidade dizendo aqui pra você cuidar da sua casa Bote louvor na casa Orações do salmo 91 e o 23 também Pra muitos de vocês, tá virgem? Não deixe de fazer isso não Porque gente com maldade Você fala assim Ah, minha casa não é nem top das galáxias Não importa Tá? Alguma coisa que você tem ou a forma sua de viver Incomodou alguém E eu lhe digo Eu tenho aqui Os caminhos se abrindo, tá? Eu vejo aqui que muitos de vocês Estão com dificuldades Ou até com algumas perdas aqui As coisas meio lentas aqui, né? Mas aqui Você vai receber um aviso Ou uma proposta Para abrir seus caminhos Ou é um aviso Ou uma proposta Uma correspondência Ou alguém falar assim Olha, dessa forma você vai abrir seus caminhos Porque aqui eu vejo dificuldades nos seus caminhos Mas essas dificuldades elas saem Elas acabam aqui Vamos ver o que paga Eu vou dizer aqui pra virgem Eu quero lembrar Que a oferenda seu oixo do ouro Tá? A coletiva O valor é R$77,00 É simbólico Participe Não deixe de participar E Quem quiser individual É R$777,00 O link tá abaixo também A individual A mais forte É, lógico Eu vou fazer O seu nome vai sozinho Na oferenda Quando é coletiva Vai com o nome de outras pessoas Mas também Tem gente que não tem como Fazer individual Contem links abaixo Escolha qual Mas não deixe de fazer Porque eu só faço coletiva A cada dois meses Tá? Então E as vagas são limitadíssimas Porque os nomes vão dentro das oferendas Então Eu tenho que pegar todos os nomes Pra botar nas oferendas Olha aqui Matisseu Magia de novo Virgem Mas você também se abre Graças a Deus Graças a Deus Aqui, ó Tem uma pessoa aqui Que tá na sua energia Tá? E ela faz Trabalho espiritual Pra você Na verdade Na verdade O que essa pessoa quer É estar de novo Nos seus caminhos É o desejo maior dela Então ela está fazendo trabalhos espirituais Pra que você volte Para os caminhos dela Não acredito que você venha voltar Porque seus caminhos estão abertos Quer dizer, vão estar abertos Tem alguém dentro da sua casa aqui Que tá muito triste Pode estar até em depressão Pode ser criança Anjos, adeus, adeus, Jesus Nossa Senhora Aqui Muita, muita oração Pra esta pessoinha aqui Tá? Virgem Não deixe de fazer As suas A sua ferida Seu eixo do ouro Não Viu? Seu eixo do ouro Virgem Você e seu grande amor Aqui O amor da sua vida Aqui Vocês vão ver Vocês vão fazer um negócio aqui Com alguém, tá? Um negócio importante E se você ainda não está com esta pessoa Saiba que de alguma forma Você vai influenciar Ou ajudar Alguém A fazer Negócios Com essa pessoa Com essa pessoa amada aí Tá? É como se você linkasse Colocasse Uma pessoa com a outra Pra fazer um bom negócio Pra arranjar um trabalho Ou pra Alguma coisa assim Nesse sentido Entende? É Pois bem Gente E também Eu quero falar que No curso de baralho cigano Quem quiser se inscrever Eu ensino a pessoa A trabalhar, tá? E um dos brindes Que eu dou É Você está inscrito Na mesa radiônica Coletiva Do mês que vem Então Você garante A sua inscrição Então Quando eu abro A mesa radiônica Do outro mês Você já pode Você já pode mandar Os dados Para o WhatsApp Ok? Porque você já vai ficar sabendo Você ganha também Um outro curso de graça Que é o curso de baralho Da vovó cigana Ganha um nível de simpatias E está de promo ainda De 247 Com apenas 97 Você ganha tudo isso Tá? Então o link está abaixo Vale muito a pena Principalmente quem quer trabalhar Quem quer parar De depender Dia de pai e manhã Realmente vale muito a pena Ok? Um beijo grande Até a próxima Tchau, tchau Tchau